Música Bom gente, estamos aqui no apartamento da Aldina, vamos até tentar ajudá-la né? Vamos, mas pelo que a gente viu a situação dela é crítica, vai ser difícil, vamos lá pessoal, vamos lá E aí Cris, será que a Aldina está preparada para a transformação radical? Vamos lá conferir? Oi Aldina! Não sei que legal, a transformação radical! Então Aldina, você ganha a transformação radical, Mas a partir de hoje, você vai ter que mudar radicalmente, nada de pijama na rua Não, não pode, isso aqui também sai Não, não, isso aqui vai sair, você vai ter que te arrumar agora, você não quer ficar bonita? Mas eu estou bonita Não, isso aqui vai sair também, ó Mas eu estou bonita Chegou a hora de louvar Não Aldina, isso aqui não é bonito, ó, esse cintinho aqui, ó, do Dancedê também vai sair E aí, esse chinelinho aqui, com esse araminho, também vai sair Não, mas é tão bonito, tão brilhante? Não, Aldina Então Aldina, ó, essa maquiagem pesada também, para usar de manhã não vai dar certo Não, a gente vai ter que usar mais essa, uma professora, de primário, não tem como usar esse tipo de maquiagem É, então, você vai ter que diminuir um pouco, esse meio que pesado, ó, o cabelo, a gente vai ter que fazer um tratamento Vai ter que fazer um tratamento nesse cabelo Veja um detalhe Ai, meu Deus Certeza que ela vai precisar de uma depilação Ai, Aldina, não acredito Vamos ver, cadê, Aldina? Ah, gente, assim, não, assim, Aldina Olha isso, Cris, olha isso, Cris Não, puxou o pé Aldina Vai dar trabalho É, vai dar muito trabalho Vamos ver a perna, Aldina Ai, que horror Ai, meu Deus do céu Dá crítico Não, ó, Aldina vai ter que ser radical mesmo essa transformação Porque tá terrível Tá deplorável o seu estado Ah, show o que Deus quiser Ah, show o que Deus quiser Bom pessoal, estamos aqui na casa da Aldina. Estamos na expectativa de como vai ficar essa transformação. Como será que ela tá, que é isso? Vamos ver então. Aldina? Cadê a Aldina? Não, não tem mais Aldina, aqui é Aldão. Como assim, Aldina? Chega de Aldina, é Aldão. Calma, como assim a transformação? Você não mandou a carta e queria ficar uma linda mulher? O que que é isso? Linda mulher, que mulher dá muito trabalho. Como assim mulher dá muito trabalho? Você lembra a gente então? Claro. Esse negócio é ficar se maquiando, certinho, ficar tudo filando. Não é com medo não, é ficar do jeito que eu quero. E a criança? Com uma cerveja, com uma cigarro linda. As crianças são as coisas delas. Elas não gostavam de mim mesmo. E o que fez criança? Fez as roupas. Não, as roupas eu vendi. Como assim, gente? Está em andamento ainda mais. Não, essa transformação superou. Como assim, Aldina? Não é transformação, o Jay não tem como. Não, já falei, é solzão. Meu caminhão, está aqui o meu cartão. Não pode, só pode. E a gente terminou o programa Combo e Fala. E agora? Está todo mundo esperando a linda mulher que ela... Gente! 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 Preparado? Em produzir demais... Vou de pouco de coração... Você é falar mais que eu limou. Olha! Contra! Tchau, tchau.